Eu vou vestir uma roupa, pois o friozinho aqui apareceu Quero tomar uma sopa, já tomei mas ela ainda não me aqueceu Cobri o neném, com cobertor pra não ficar agribada Coloquei roupa até no feijoada, agora acho que vai aquecer Vovózinha faz mais roupa de crochê Aqui começou a levar, aumentou o friozinho Está friozinho, está friozinho No vaso eu fui sentar e tava bem geladinho Mas eu dei um jeitinho, eu dei um jeitinho Estava frio de lascar, vou assistir um filmezinho Com meu amorzinho, com meu amorzinho Para um banho eu tomar, tem que ser aquecidinho Bem aquecidinho, bem aquecidinho Comprei um montão de sopa E uma fogueirinha a gente acendeu Aqui tá quentinho, oba Minha filha gripou e o catarro escorreu Cobri o neném, pois a friagem tá muito malvada Fui beber água e tava congelada Debaixo do lençol vou esconder Esperar o solzinho aparecer Hoje eu fui estudar e por causa do friozinho Fui bem protegidinho, bem protegidinho E quando fui merendar, a merenda era um chazinho Um chazinho purinho, só um chazinho Um bolo eu vou assar, pra aproveitar o calorzinho Aqui tá quentinho, aqui tá quentinho Em casa eu vou ficar jogando o meu joguinho Com o meu gorrinho e cachecãozinho Ei, é Rodrigo Wanda TV Ha, ha, ha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, galera Eu sou o Rodrigo Mota E eu sou a Júlia E esse foi mais um vídeo Aqui no canal Galerinha, deixe o seu like Nesse vídeo, compartilhe pra todos seus amigos E se inscreva nesse canal Você que é novo, beleza? Galerinha, vamos interagir agora com vocês Galerinha, se na sua cidade está fazendo frio ou calor Comente aqui embaixo Comente aqui embaixo Deixa o seu comentário, galerinha Se está fazendo frio ou calor na sua cidade Porque aqui à noite está fazendo muito frio, né, Júlia? Demais De dia está um calor retado Mas à noite está fazendo muito frio Então comente aqui embaixo Que a gente quer saber, né, Júlia? Verdade A gente quer saber como está na sua cidade, beleza? Galerinha, esse foi o vídeo de hoje Deixa o like, não se esqueça E até a próxima paródia O meu Instagram é ArrobaRodrigoMotaTV E o meu Arroba é Manoel Júlia E tamo junto, galera Até a próxima paródia Falou E tchau Eu esqueci o cachecol, ué Deixa eu ver Espera aí, pô Está caindo de um lado só Esperar o solzinho aparecer Errei É, o friozinho, o solzinho Eita merda O trem ainda Enganchou Olha Olha Oh, meu Deus Está errado, cara Espera aí Friozinho Está friozinho Estou vazou Você está Fui Espera aí A gente não viu aqui Você tem um jetinho Ué Tem um jetinho Jair frio Toma, é que é bom Comprei um montão de sopa E uma fogueirinha Gente, assim A gente é quentinho Tchau 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 Obrigado.